A avenida Rondon Pacheco ficou muito diferente do que se vê habitualmente depois de 7 horas da noite. Pouco movimentada de veículos, bueiros obstruídos por folhas e restos de lixo. Em outros pontos da cidade caíram árvores que estavam sendo cortadas para liberar as vias. Nem o prédio do novo fórum, inaugurado no início deste ano, escapou dos estragos deixados pela chuva. O teto de duas salas que comportam a terceira e quarta varas criminais caiu. O parque do Sabiá também teve estragos depois desta enxurrada que passou levando tudo o que tinha pela frente. Já neste outro, gravado na avenida Benjamin Magalhães, a água encobriu alguns dos carros e acabou arrastando esta moto. Na avenida Anselmo Alves dos Santos, a enxurrada mais parecia um rio de forte correnteza. O barranco às margens da mesma avenida se transformaram em cachoeiras. E segundo o Instituto de Climatologia da UFU, a previsão é de mais chuva no decorrer desta semana. Sobretudo no fim da tarde. Por isso, os militares deixam o alerta. Nós solicitamos que as pessoas evitem o local de grande alagamento, os pontos históricos na cidade de alagamento e procuram locais seguros e evitem de utilizar esses locais, principalmente durante uma chuva grande, como foi hoje na cidade de Uberlândia.